Valero, sabe aquela veinha que mora aqui embaixo, aqui perto da represa, ali perto do brejinho, aqui perto da nossa chaca? Ela, a Dona Bel, ela não aguentou o frio essa noite, não. Tadinha, Mael, conheci a demais, cara. A Dona Bel, nossa, Mael, parece que eu morava sozinha, né? Mael do céu, mãe, pois é, que a falta de avisar não foi não, Mael. Você viu as campanhas na televisão lá em São Paulo? Tante gente morreu lá? Nossa, Mael, que dó, rapaz. Você sabe que hora que foi que ela morreu não, Mael? Foi de madrugada, foi no início da noite? Nossa, vou avisar o povo aqui, Mael. Coitada, morreu então, Mael. Não, galera, ela não aguentou o frio, não, não morreu não, ela pôs uma brusa. Pô, desgraçado, deixa eu te falar uma coisa aqui. Pô, nós não, pra mim não te matar, pra ficar do jeito que tá, vamos cortar nosso papo, ô fé da puta. A partir de hoje você não conversa comigo mais, não. Não, Mael, pelo amor de Deus, cara, eu não tô aguentando mais, não. Toda semana, todo dia, você me enche o saco aqui, rapaz. A coitada mulher lá, pô, morrendo de medo que ela mora sozinha num frio desse aí, você inventa coisa do cedo, desgraçado, fé da puta. Não, Mael, para com isso, rapaz, eu te pedi umas 50 mil vezes, direto, eu tô trabalhando aqui, você me liga enchendo o saco, ué. Eu pensando que a coitadinha da mulher morreu lá, eu já avisei todo mundo aqui agora, já avisei meu sogro, já avisei todo mundo aqui, tá todo mundo doido. Você fala uma desgraça dessa? Vamos cortar os papos, Mael, cuida sua vida pra lá e me largue, deixa eu viver minha vida, porque senão meu Deus vai desentender, eu vou te machucar, Mael. Você vira homem, rapaz, todo mundo fala com você, conversa com você, você fica conversando moleque. Vai trabalhar, vagabundo, quer da puta. Eu vou te dar uma desgraça. 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 Eu vou te dar uma desgraça.